Salve família Neguina Voice, no vídeo de hoje vamos estar reagindo ao meu mano Teus aí, tá ligado? Teus XD Muitos de vocês já conhecem, e quem não conhece eu vou deixar o canal dele aqui na descrição O mérito vai todo pra ele, tá ligado? Créditos vão todos pra eles Tipo, se esse vídeo aqui viralizar ou chegar a tal nível de visualização que eu nunca peguei no meu canal Créditos vão todos pra ele, tá ligado? Pra poder não ter desenrolo, não ter negócio de historinha Apesar de que ele não precisa disso, porque o cara já é grandão no bagulho, né? Por mérito dele, mas é isso Família, vamos pro vídeo Primeiro vídeo dele, Trapa bateu um milhão e pouquinho de visualização Vou deixar o print aqui na tela também pra vocês verem Se vocês quiserem ir lá no canal dele pra poder ver esse vídeo, curtir, comentar, interagir lá com ele Tamo junto é nóis família, vamo que vamo Primeiro vídeo é esse Vou tirar a música aqui, né? Pra poder não dar copyright e tals Espero que não dê direitos autorais e tamo junto é nóis Então, se liga só família Começou a jogar aqui, né? Vá Ele explique Tome Já tomou ali uma Tome Jogou Eita, pega Maluco é brabo, Tome, ainda fez escadinha Terbotequim Ave Maria Acabou perdendo, né, Trapa? É isso, mano O vídeo bateu um milhão de visualização, tá ligado? Muito brabo mesmo Tipo, já cheguei a fazer essa burla Mas eu nunca postei no meu canal Nunca postei no lugar nenhum Mas é isso, Trapa Deixa aí nos comentários se você já fez essa primeira burla, tá ligado? E vamo pro segundo vídeo, Trapa O segundo vídeo já bateu um pouco menos de visualização, mas continua sendo brabo pra mim, na minha opinião, tá ligado? Então, vamo que vamo Mesmo esquema, né? Vou tirar aqui o... O áudio Por quê? Pra poder não dar direitos autorais Creio eu que possa dar direitos autorais por conta da imagem dele Como ele é um YouTube grande Então posso ser que dê direitos autorais Mas fica comigo até o final do vídeo Na humildade, deixa o likezão pra fortalecer Na humildade do calangô, véi É... Vamo que vamo Essa jogada aqui, Trapa Ele tava no torneio Se liga só Eu nem cheguei a ver o vídeo todo, né? Deixei pra reagir com vocês aqui Vamo que vamo Então Caraca, mano Tem... Dois, quatro, cinco cabeças, véi Seis com ele, mano Vamo ver no que dá esse torneio aí, Trapa Caraca O mais engraçado é que ninguém dá soco Ninguém dá rastreira Ninguém dá nada, né, mano? Não sei se o torneio não vale e tal Mas, pô, só no bloco É difícil, hein, mano Caraca Mitou muito, Trapa No Mitou muito, família Tipo, papo reto, véi É... E é isso, família Se vocês gostarem do vídeo aí Se vocês quiserem que eu traga Mais vídeos reagindo a Outros youtubers Tipo, o Cortex É... O Pedro É... O Chaves Games e tal Se tá ligado Qualquer outro Deixa aí na descrição Não, nos comentários, por favor E... Não esquece de deixar o likezão Se inscrever no canal Se ainda for inscrito E tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.